E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? A gente pulou na área, estamos continuando o episódio 2 É pra ser o episódio 2, tá aqui, se tá lá, né, Rui Se vocês viram o episódio anterior de Unturned, Jornada Caraca, eu tô perdido Jornada Unturned, episódio 1 Fui comido por zumbi, não foi tão legal Mas eu consegui o ônibus, é isso que importa E eu tava pensando, uma maneira que a gente possa tá carregando os baús Barra, guarda-roupa nele, mas Eu vou deixar ele mais realista dessa vez Eu tenho uma faca, eu não lembro nem que eu tenho Eu sei que eu tô demorando entre um episódio e outro Mas o objetivo é isso daí, reduzir com o tempo É o objetivo, se vai acontecer, eu não sei Mas é o objetivo Quero procurar um posto de combustível aqui Pra arrumar uma gasolina reserva Pro meu veículo, pro meu ônibus Deixa eu dar um rolê nessa cidade aqui E aí, seus vagabundos Tá tudo parado aí, sem ter o que fazer, né Olha, mó silêncio nessa cidade Ih, tem uma coisa, que isso aqui Olha, ambulância nova Posso, posso, posso Tem um somzinho de fundo Que eu já vou mostrar pra... Ai, vambora, 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 vambora Vai, 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 vai Caraca, mas a rua aqui é muito apertadinha É horrível Quero ficar aqui não Quero ir embora Não tô gostando desse lugar Ó, tem zumbi vindo Eu estou enferrujadaço Era isso que eu ia falar da outra vez E não saía Vem que... Acho que eu tenho medo de você Aí, ó No meio da fuça Olha, isso aqui tá bom Tá, vamos comer, vamos beber É, fome, sede Não vai ser preocupação É, que isso, ó Ah Tá, morre aí E não morreu Bonito Sai fora Tá, deixa eu ver agora Acho que eu consigo beber isso daqui Manda pra dentro 42% Foi pra 55% Vou tomar esse aqui também Aí desce a infecção, né Não, não desceu, milagre Ah, vou tomar esse aqui 64%, deixa eu ver 79, acabou o suco Tem um chocolate aqui Que não tá tão bom Mas eu vou comer ele 67 75 É, horrível Não adiantou em nada Vamos plantar Deixar aqui, ó Depois eu... É, eu não sei Eu acho que eu vou... Depois eu uso O coisa nele, o fertilizante Pior que pra mim agora Eu preciso arrumar a mochila E roupa que eu consiga carregar Mais materiais, né Eu vou dar uma vasculhada Pra ver se eu acho alguma coisa por aqui Olha, eu tô dando uma volta na cidade aí Sem dó nem piedade Não tô tomando tanto cuidado aí Mas o jeito que tá indo aqui É capaz de morrer fácil, fácil Tem um zumbi aqui Zumbi Vem Não vou tentar te atacar de perto Que você é do tipo traiçoeiro Esses daí são os piores tipos Tá, parece que eu achei comida infinita aqui, né Ah, não é Opa, pera Leva Adrenalina Não pega? Aí, ó O que eu falei Nossa, eu tava esquecendo já disso Ó, escuta só esse som estranho de fundo Então, isso daí é a panela de pressão que tá no fogo Não, zoeira É o som ambiente do jogo É tipo o vento na árvore Ou alguma coisa do tipo Não sei o que é Eu tava testando com o Dead aqui Daí ele tava falando do som E eu tinha tirado do som E nem lembrava disso E já falar também do Dead Menino virou um garoto ocupado agora Então Não vai dar pra ele tá participando direto Mas eu vou tentar trazer ele pra um episódio ou outro aqui Beleza Prometo pra vocês E vamos continuar aqui Que tá feio o negócio pro meu lado Eu quero roupa E eu tô achando comida, né Não adianta eu achar comida Que eu não tenho espaço pra ficar armazenando Ah, pulei a cerca Vem aqui, zumbi Eu tô querendo achar uma casa pra Procurar roupa Mas eu não tô conseguindo achar a casa boa não Tá difícil o negócio Tá Tá começando a melhorar as coisas pro nosso lado Sai Não, sai dois, né Sai dois Pera aí A roupa aqui, ó Isso aqui tá com seis Doze de armazenamento Ah, não Mas é uma zoeira isso daqui, né Pra não falar outra coisa Tem que jogar tudo fora Pegar essa daqui Equipar Pegar que eu vou sair Transformar em cloth Tirar de novo ela E colocar pra lavar Eita, não lava Não arruma? Não arruma porque foi pro chão, né Triste Vamos ver se arruma agora O quanto que precisa Hum, é quatro Triste Coloca, vai Tá frio Vai gelar as tetinhas tudo A maior parte da roupa aqui Eu tô achando É roupa pequena Isso aqui, ó Tem oito de espaço Olha isso E eu não consigo trocar de roupa direto, né Nossa senhora Consigo sim Chega Censura Tem que achar um macargo da vida aqui pra dar sorte O que é isso aqui? Abaixa, cara Vamos dar um rolezinho aqui Tá, tem um chocolate do bom Nossa Vou matar minha fome aqui agora Já era Tem uma Pumpkin Seeds aqui, ó Mas eu não consigo pegar Vou jogar esse negócio fora Levei Perdeu Nem mochila Nem nada Vambora desse lugar Tô ficando triste com esse jogo Deixa eu ver se cresceu Nossa 4% Vai demorar O zumbi que eu matei aqui Será que essa calça aqui é melhor que a minha? Deixa eu ver Vamos lá, né Nossa senhora Nossa Joguei a camisa Ah, não E já que eu tenho um planter Eu vou levar essa planta aqui Venha Vamos embora desse lugar Que isso? Pumpkin Ih Perdi o outro Que vacilo 15% Sai Eu não sei pra onde que eu vou Tô perdido esse buldo aqui Eu vim daquele lado Eu acho que eu não explorei esse lado E tem a parte de trás Eu queria ir pela estrada, né Que eu acho que é mais seguro pra nós Vamos devagar aqui E eu tenho que achar um posto de gasolina Ou um galão Que daí você já salva muito Vambora Vamos ver até onde que esse carro aqui Esse busão vai aguentar Se eu não posso perder ele Tá, pera Tem um... Freio? Freio? Tá rodando? Não Tem uma represa aqui E tem um negócio ali pra frente Deixa eu dar uma olhada essa represa Se tem alguma coisa interessante pra gente E... Começou a ficar ruim, hein Entrar em lugar fechado Já começa a zoar tudo Ah, meu Deus Ah, não 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 Você não vai fazer isso comigo, né, jogo? Você não vai fazer isso comigo, né, jogo? Ah, pra que isso? Nossa, eu não enxergo nada Vambora Sem lanterna eu não venho aqui, não Eu tô de boa Daqui a pouco aparece um zóio vermelho aí Eu sou craustrofrog Tem aquele problema no lugar fechado ali E ainda é escuro? Tô de boa Quase que tá fazendo essa senhora Esse aqui eu mato de primeira Mata? Nossa, foi quase, hein Que isso, mas esse daqui tá mais resistente Olha, eu tô descendo numa outra parte da represa aqui E eu já desisti Vambora Nem medo aí, que eu não tô preparado mesmo Vou entrar lá e vou perder meus itens E depois não dá nem pra voltar e recuperar os itens Porque é um breu do caramba Tem um hospital aqui que tá bem no meio do caminho Ah, acabou a estrada aqui? Tá de zoeira Opa Recepção de boas-vindas E aí, cara? Olha, eu espero conseguir Tá Não, 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 não Sai Ah, vagabundo Não vou morrer aqui Usa Rápido Pelo amor de Deus Eu me recuso A morrer aqui Foi quase Vem, miguelho Ai, não 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 vou atacar lá dentro Porque daí Pode ter zumbi de tudo quanto é lado E não é uma boa, né? Com certeza Esse daqui a gente já viu que dá sangramento Hum Granola Vamos levar essa granola aqui Que vai salvar o dia Deixa eu ver 81, 54 95, 54 Tem um leite, né? Vamos tomar um desquistrago Porque não tem onde armazenar Tá 54 para 81 Vem, vem Ó, até que tá de boa Deixa eu ver isso aqui Vou levar Barra de energia Eu tô indo com todo o cuidado possível do mundo Não quero morrer aqui, não Ó o tijolinho aqui, ó Então, como eu tava falando Pera que não tá difícil pra mim morrer rápido e fácil aqui Tá no jeitinho Flash drive Isso aqui é bom, hein? Coloca na arma, não é? Não sei Acho que eu tô viajando Não, pera Esse aqui não é um cartão É um pendrive isso aqui? O quê? Já temos uma placa de vídeo E um cartão aqui Venha Não tem medo de você, não Tá, vamos ver a parte de baixo Ah, não tem nada Limpei a área O problema É que eu não sei pra onde que eu vou Daqui Será que eu consigo passar com o ônibus Pela represa? Pela represa? O ruim da nossa gasolina vai acabar já já, né? Essa é a parte triste da história Apareceu zumbi Apareceu zumbi Vamos ter que matar Vamos lá, cara Venha Ai, não, 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 não Bom, mas esses caras aí tão fortes É um ataque O que que tá tendo? Deixa eu ver se o ônibus passa por aqui Acho que o ônibus não passa aqui Teria que passar nesse vão certinho Vou ter que voltar Tentar atravessar essa montanha Voltar não vai dar mesmo? Vamos ver o que que tem aqui Olha, ó Tem uma torre ali, hein? Tem uma árvore voante É, alguma coisa a gente achou Deixa eu até sair daqui, né? Não quero gastar todo o combustível E daqui eu tenho uma visão Pra onde que eu posso estar indo Seria bom se eu conseguisse achar um mapa Olha que lugarzinho bonito Será que é um daqueles lugares vazios Que não tem zumbi? Ai, caraca Sem sorte Eu achei um... Deixa eu jogar fora isso aqui Vou levar esse machado Achei um machado aqui O que é isso aqui? Sandbag Aqui é um lugar neutro Sem zumbi E eu tô ligado Agora que eu me toquei Na verdade, né? Eu tenho a lanterna Que eu poderia estar usando lá Mas eu não tinha arma Pra continuar, então Não ia dar em nada O que que é isso aqui? Metal sheet E aqui na última casa Nada Eu vi que tem uma escada aqui Que vai pra algum lugar Nossa, vai dentro do lixo Que vacilo Vamos ver o que que a gente acha Olha que tem todo um esquema aqui, né? Uma coisa errada Eu sei que tem um lugar aqui Com sobreviventes E eu não sei se é missão Que a gente pega lá O que que é Hum, binóculos O que que a gente tem? Tem uma casa lá embaixo Rio Olha, tem um negócio aqui, hein? Será que é onde eu tava? Eu tô perdido, né? Meu Deus do céu Dá pra subir mais Mas eu não vou subir mais Eu quero só descer Ó, o mais triste É que eu não achei nem a... Um posto pra mim Que tá roubando combustível Porque o galão Eu posso fazer com madeira Demora um século, né? Mas dá pra fazer com madeira Eu vou até tentar fazer aqui agora Uma caixa pra deixar no nosso ônibus Caramba! Pensei que não ia cair nunca Nossa senhora Vai sumir antes de cair no chão, né? Imaginei Ah! A gente consegue fazer um galão de gasolina Não creio Eu já até sei onde que eu vou pegar o combustível Hum, caraca Que tentador, hein? O baú que eu ia fazer E o galão de combustível É a mesma coisa Vamos fazer o galão Craft Olha, agora eu acho que Dá pra fazer o baú Aí, beleza O baú tá pronto Nossa, mas tá tudo aqui, né? Deixa eu pegar umas coisas que dá Eu já vou deixar lá Começou A montagem do nosso caminhão Esse aqui fica comigo Esse aqui eu preciso Tá, mais uma árvore Menos uma árvore, né? Craft 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 Eu acho que o que tem aqui é o suficiente Pra fazer o galão de combustível Tá, tá faltando uma fita Deixa eu ver se consigo pegar Sabia que eu tinha ela Requer Craft 1 Tava demorando Aqui, ó Tô com 36 Temos o nosso galão Caraca Não creio Terminamos Ufa E eu não morri nesse episódio Caraca É uma dádiva dos ninjas Tô pronto Para o terceiro episódio Mas galera Eu vou encerrando aqui Se vocês curtiram Já sabem o que fazer Deixem dicas Ou coisa que vocês querem Que eu faça aí nos comentários Que vai ser muito bem-vindo E temos agora Um galão de combustível Um veículo E... Estamos sem rumo Precisamos só de um mapa aqui Mas... Se alguém souber onde tem mapa Tenta falar aí Uma direção Pra gente estar seguindo Beleza? Mas é isso aí Não deixem de conferir os outros vídeos Que eu tô postando no canal E nos falamos nos próximos vídeos Partiu!